e salve salve meus queridos e agora neste vídeo vou mostrar para você qual é a diferença de um bitmap para um vetor dentro do coreldraw tá porque é existe essa diferença de uma imagem bitmap para um vetor tá que e qual é o ideal da gente trabalhar é o ideal é a gente trabalhar sempre em vetor né assim sendo possível às vezes a gente pega algumas em uns bitmaps que não é possível a gente conseguir vetorizar então a gente precisa trabalhar com eles da forma que o cliente nos mandou né mas qual é a diferença porque o vetor ele é tem qualidade maior do que o bitmap porque é o ideal trabalhar com o vetor tá aqui eu tenho um vetor já que eu já baixei que a gente pode tá visualizando que é o simulo do meu instagram tá atualmente não sei quando que você está vendo esse vídeo aqui se a gente dar um zoom pode ver que ele fica totalmente nítido tá as linhas ó eu tô aproximando aproximando e nunca se altera a qualidade isso quer dizer que a gente consegue trabalhar ele em diversos tamanhos tá aqui por exemplo ele tá em 6 centímetros mas se eu precisar aumentar ele em 70 centímetros ele não vai distorcer entender ó não tem distorção nenhuma o vetor porque ele já está alterado aqui para um traçado vetorizado né então ele não se a gente aumentar ou diminuir não vai interferir em nada em questão de qualidade tá e aqui como ele já está vetorizado eu consigo alterar cores tá eu coloco a cor que eu desejar não tenho não tem segredo nenhum tá a gente consegue trabalhar com qualquer cor dentro do desenho que seja editável né e vetorizado agora eu vou copiar ele aqui e vamos converter ele em bitmap para você visualizar a diferença tá vamos colocar aqui um bitmap não com tanta resolução para a gente conseguir visualizar eu diminuir para 100 dpi e aqui a gente já consegue notar a diferença tá primeira coisa bitmap eu não consigo alterar cores tá pode ver que nas propriedades não tem a opção de alterar as cores então é uma imagem que a gente não consegue visualizar você já consegue notar a diferença de um para o outro na de longe já né então aqui se a gente aproximar quanto mais a gente aproximando mais ruim vai ficar a imagem né então é esse tipo de de arquivo em bitmap nos limita tamanhos muito reduzidos por exemplo aqui ele está em cinco centímetros ali a medida se a gente aumentar ele perde mais qualidade ainda então esse tipo de arquivo a gente não consegue trabalhar em grandes formatos aqui ele está em 39 centímetros vamos aumentar o outro ó olha a diferença e esse aqui está totalmente tremendo o outro não perdeu perdeu resolução nenhuma o que tá vetorizado né então esse tipo de arquivo nos limita a trabalhar ele em tamanhos reduzidos tá então quanto menor a gente fizer ele ó ele melhora a qualidade tá então menor o tamanho possível que a gente colocar e não vai aparentar tanto o o serrilhado aqui na na sua imagem né então ele nos limita bastante diferente do vetorizado aí o vetorizado é ilimitado em quando em questões de tamanhos ele não vai perder a qualidade essa é a grande diferença do bitmap para o arquivo em curvas né arquivo vetorizado então é de extrema importância quando você está trabalhando tiver a opção de converter em curvas ele e vetorizar é importante fazer esse processo e não utilizar o arquivo em bitmap como esse aqui por exemplo se eu pegasse ele da internet eu poderia vetorizar simplesmente clica com o botão direito rastreio de contorno logotipo detalhado esperamos o aquele reconhecer ok converti ele em curvas ele está vetorizado tá então tendo a possibilidade se a imagem não está tão ruim assim a gente consegue vetorizar aqui pode ver que ele deu uma distorcidinha porque a qualidade estava bem baixa tá então ele dá uma distorcidinha mas se você vai trabalhar ele com um tamanho tranquilo aí que não vai ficar gigante vamos dizer assim que não seja só o seu símbolo você consegue utilizar ele bem tranquilo tá então esse seria o vídeo de hoje mostrando a diferença do bitmap para o arquivo vetorizado tá bem tranquilo se ficou com alguma dúvida deixa aí no comentário que tentará esclarecer o mais breve possível se não for inscrito no canal já se inscreva tem um diversos conteúdos do coreldraw e também do photoshop e deixe seu like no vídeo até o próximo fui